Fala pessoal, Jota, beleza? Vamos a mais um unboxing pra vocês hoje da H97D3H Que a Gigabyte nos enviou Agradecer primeiramente a Gigabyte já por nos proporcionar isso Vocês também agradecem lá Se lembrar, vou deixar o Facebook aí na descrição Vá lá, pede pra eles mandarem mais placas e mais produtos pra nós Se vocês querem ver Então, vamos... Placa de vídeo também É, vamos direto pra placa Mãe, vamos que vamos Parte frontal dela aí, a parte da frente da caixa que vocês estão vendo A H97D3H, como eu já falei, tá? Suporta os processadores da LGA 1150 Tá? Vamos ver, aqui não precisa mais nada Aqui na parte de trás, aqui tem as especificações Que vocês dão um pause aí pra dar uma olhadinha Que as especificações mais relevantes da placa estão aí Eu vou comentar no vídeo também Mas quem quiser dar um pause aí Já dá uma antecipada no vídeo que vai ver pela frente Tá? E daqui a pouco ficar me corrigindo em casa Ah, não, ali era isso aí É, falou errado Tudo é possível, ninguém sabe tudo Eu sei, eu sei Vamos lá então Vamos abrir a caixinha Dois cabos SATA, HD e gravador Beleza, não vem mais nada E se eu não usar gravador? Daí só vamos usar Eu achei que já tinha... Adesivinho da Gigabyte Ultra Durable Tu cola onde é que tu achar necessário No guarda-roupa, normalmente o pessoal coloca No gabinete... Pô, no guarda-roupa é complicado, né? No espelho do banheiro Me dá boa de uma dica Me dá testa do teu irmão Tipo, CDzinho de drivers, tá? Tu usa pra instalar ele Depois tu bota lá pelo app center Pra baixar todas as atualizações e afins Que nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso Se já não foi feito Então, não sei quando esse vídeo vai pro ar Não faço nem ideia Aqui é tudo uma caixa de surpresa A gente grava os vídeos e nem sabe quando vai pro ar Mas isso tá valendo Manual Que é bem bacana tu ler Ó, o Z97H97 é o mesmo manual Então, o próximo unboxing que a gente vai fazer Quem lê dá joinha aí Manual aqui, ó É bem auto-explicativo Tem todas as telas, os desenhos Então, tu seguindo só a tela Tu já sabe praticamente o que tem que fazer, tá? Mas, se tu compra o PC pronto Não precisa fazer nada Que vai tudo configurado pra ti E vem o... Ó, o Jabá no meio do vídeo, Jonathan 3x3 propaganda pra gente Ó, ó O espelho padrãozinho Que vai atrás no teu gabinete, tá? Aqui, esse aqui tu tem que tomar um cuidadinho Que ele gosta de cortar um pouco a mão É Mas tem que tomar um cuidado Eu falei no vídeo anterior, mas Jonathan já falou Tem que tomar um cuidado É, cuida porque as vezes o cara vai lá E fica empurrando Dá pra colar no gabinete, pessoal Tomem cuidado quanto a isso Isso em qualquer placa-mãe, na verdade, pessoal É, em qualquer placa-mãe que vem Não é essas aí que vem afiada Vai com uma navalha especial O Roger já gritou, cortei ontem Então, vamos lá pra placa Conector de processador Oito pinos Tá? Supre tranquilamente a energia do processador Sem problemas algum Aqui o dissipador Vocês viram antes na Z97 Essa ali, na Z97 Game Era vermelhinho Agora ele é dourado Do Ultra Durable, tá? Ah, o Durable é de dura É duro Dourado Dourado Ali ó, G1 Também tem nesse Tem essa informação não, né? É oficial da gigabyte Corzinha ouro Tá? 5 conector de fã Tá padrão em todas elas Provavelmente pelo que a gente já pode ver É o padrão 5 conector pra fã extra E o do teu CPU fã Que é o do processador 4 slots de memória Dualtiene aceita até 32GB, tá? Liga nas duas cinzinhas Ou nas duas pretas Apesar de não mudar nada Tu pode botar apenas um pente de 8GB agora Finalmente botar mais um Depois mais um Depois mais um Não vai mudar em nada O teu desempenho Mas tu tem a possibilidade de ter 32GB Botando memória aos poucos Sem problema algum Conector da fonte de 24 pinos USB 3.0 do gabinete Pretinha Bonitinha Antes era azul Agora ficou preto Ficou show de bola Aqui Like O despador Douradinho Tá? Nas outras eram vermelhos Mesmo esquema Mesmo materialzinho Só muda a cor aqui mesmo Aqui Vamos aqui primeiro Para as partes frontais Aqui tu tem o painel frontal HD LED Power Tudo mais Frontal USB Entrada com Que eu nunca mais usei isso Mas tem gente Eu acho que usa Aqui é das mulheres Essa entrada Aqui é a entrada do áudio frontal E aqui a gente tem Uma trilhazinha também Do áudio Que deve Vamos levantar Acho que para ficar um pouquinho Essa aqui Vai estar lá embaixo também Vai Só que ela é meio Para se mexer Como é que eu vou gravar Como é que eu vou gravar É um pouquinho diferente Ela começa aqui em cima Vem descendo aqui Daí pelo jeito Ela para aqui E aqui deve acender Mais um pouquinho Dá um jump ali Essa nós vamos ter que ligar Para ver como é que fica Mas eu acho que ela liga tudo aqui E será que fica dourado também Ou é vermelho Isso é um mistério Que nós vamos ter que ligar Para ver PCI Uma PCI Duas PCI Express 1X Para te botar a placa wireless Placa de captura Aqui também três PCI normal E duas PCI Express Uma 16X e outra 4X Um detalhe importante Essa placa mãe só suporta crossfire O que seria? Duas placas da AMD NVIDIA tu pode ligar somente uma Não tem como tu fazer SLI nessa placa Somente uma NVIDIA E da AMD tu pode colocar até duas Sem problema algum Então aqui foi todas Aqui esqueci de falar Tem quatro SATAS Quatro SATAS aqui É bom que tu pode botar a placa de vídeo E não vai te perder nada Pensaram bem Porque tem algumas placas mais que são aqui Posso dar o que eu acho desse negócio? Pode Deixa eu só focar E daí eu vou trocar uma ideia Então foco Esses quatro SATAS aqui Primeiro momento que eu olhei E falei assim ó Que merda Vou falar real para você Não vou mentir Não minto Mas cara Os gabinetes hoje Quando tu instala a placa mãe Geralmente tem um furo aqui ó É Então para passar os cabos SATAS Por baixo Para trás Vai ficar tão bom quanto aqueles ali Isso aí Então cara Eu tinha achado que era um erro De engenharia Mas não Foi feito para esse tipo de gabinete É uma placa já um pouco maior né Vários gabinetes tem um furo aqui assim Logo aqui tem os passos da fonte Passos da fonte Então aqui tem um buraco aqui Que tu pode passar Então fica bacana também o cable management Pode assustar alguns Mas fica bacana sim Ela tem também duas aqui do lado SATA 6 GB por segundo A SATA 3 né E aqui a SATA express São 10 GB por segundo Uma E aqui no meio a gente tem aquela outra Que é a M2 10 GB por segundo também Sempre lembrando aqui Pode usar uma ou outra Daí tu vê qual vai ser mais viável para ti Se tu for usar Não é obrigatório usar Tem a parte traseira Ah tem a parte traseira Eu já estou finalizando o vídeo A gente está gravando tantos vídeos Um atrás do outro Que eu já estou perdido A gente está desde as 7 da manhã Gravando vídeo Tem entrada de teclado e mouse PS2 Duas USB 2.0 VGA DVI HDMI Quatro USB 3.0 A rede E o som Então Uma placa bem bacana Cara É uma placa Que pode dizer Posso para trás agora? Pode Agora pode É uma placa MIDI né Podemos dizer até pelo valor dela Suporta-Cross Essa placa aqui Pode botar Qualquer configuração Que tu for botar nela Belém Tu quer botar uma 290X Duas? 295X2 Pode pôr Sem problema Pode pôr Pode botar GFX Chitandra Na placa Não aceita? Pode Pode mas não recomendar Pode mas não recomendar Pode fazer qual configuração Desejar com ela Ela tem um custo Bem bacana Essa placa aqui Ela entrou no lugar Da H87 Se tu for montar um PC novo Já parte para a série nova 97 O final aí De qualquer marca Que tu for pegar Já tenta pegar da série nova Vai ter Vai estar na última geração Digamos assim Processadores a gente está recebendo Também provavelmente Quando vocês veem esse vídeo Já Mas pode botar da quarta geração Ou da quinta Que tanto faz Pode botar processador 4770 4440 4790 4790 também Ela suporta todos Da LGA 4430 Também Da LGA 1150 1155 não Só da LGA 1150 Então pessoal Deixe nos comentários O que mais vocês querem ver Testes com essa placa Ou outra placa Que vocês tenham interesse Querem ver A Gigabyte está mandando para nós Todos os modelos que estão lançando São 30 e alguma coisa Então vai ter bastante vídeo para nós fazer E só esperando chegar os outros As Black Que são as Tomara que venha todas As pancadas estão vindo Estão vindo em breve Nós chegamos no Brasil Em breve vai chegar para nós Tá? Então deixa teu like E curte o Facebook da Gigabyte Lá Mandar uns hashtags E mandar para nós Placas E placas de vídeo Para vocês querem ver vídeos Aqui Testes e tudo mais Então deixa teu like Compartilha com teus amigos E valeu Forte abraço Fui